Sob o slogan Viva la Libertad Carraro, nós tivemos a eleição de Javier Milley para a presidência da Argentina. E foi uma vitória bastante significativa, onde simplesmente sai de 7 milhões de votos para 14 milhões de votos quando comparamos o primeiro turno e o segundo turno. E existe muita expectativa a respeito de qual será a linha adotada por Javier Milley no contexto da geopolítica da Argentina. Existem discussões muito importantes, uma delas envolvendo a China, uma vez que no contexto da campanha Javier Milley dizia que não fará negócios com a China. E é difícil levar adiante esta postura, mesmo porque a Argentina e a China têm uma relação econômica importante ao ponto da China ser atualmente a segunda mais importante parceria comercial para a Argentina. E além disso, nós temos que Javier Milley já indicou que não pretende levar adiante o projeto de integração da Argentina para o BRICS. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no canal e, claro, acione o sino de notificações para receber aqui o conteúdo que fazemos no nosso canal de Geopolítica. E além disso, convido você para participar do nosso evento Geopolítica Além das Manchetes, que ocorrerá no dia 24 de novembro, às 19h, aqui no nosso canal do YouTube. O link para participar do evento Geopolítica Além das Manchetes está na descrição do nosso vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeto à Geografia. Eu sou o professor Eder, falando com vocês a respeito de Geopolítica. Nós temos aí na foto, conforme sabemos, o presidente atual da Argentina, que assumirá no dia 10 de dezembro do ocorrente ano de 2023. E nós iremos analisar a importância que eventualmente tem a Argentina para o BRICS, uma vez que BRICS, em boa parte, significa poder da China e influência e expansão do poder da China no mundo. Sem dúvida. Além da questão econômica, vamos observar. A Argentina peronou BRICS. Pelo menos essa é a promessa do Javier Milley. Não há interesse por parte do governo de Javier Milley em integrar a aliança envolvendo o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos observar a posição geográfica e estratégica da Argentina. E também a importância que tal território teria, eventualmente, para o BRICS. Vejamos. Aqui no mapa, nós temos uma representação do Atlântico Sul. E, eventualmente, o Brasil é o mais importante país que tem uma projeção geopolítica importante nesta região do Atlântico Sul, sobretudo na região intertropical. Agora, a Argentina, esse território aqui, mais ou menos, e a projeção geopolítica da Argentina para o Atlântico Sul se dá, sobretudo, para a projeção no Sul. Em especial, quando nós observamos, sobretudo, a proximidade com a Antártida. Então, eventualmente, portos e infraestrutura da Argentina servem como espécies de entrepostos para se direcionar em direção à Antártida. E mesmo para fazer o trajeto aqui em direção ao Oceano Pacífico. Então, a posição geográfica argentina é algo fundamental. E o poder, eventualmente, argentino se projeta em direção à Antártida. Não por acaso, inclusive. Parte do território da Antártida pertence à Argentina. E é administrado pela Argentina. Quando nós observamos este mapa, fica bastante clara a importância da Argentina e o território, eventualmente, da Antártida, que pertence à administração argentina, em alguma medida. Tudo bom? Então, a projeção geopolítica da Argentina se dá para o Atlântico Sul, sobretudo a sua porção meridional. Por quê? Quando nós olhamos para o Atlântico, na sua porção equatorial e intertropical, a projeção é do Brasil. E o Brasil já é um importante aliado dos BRICS. O Brasil já é um importante país pertencente ao BRICS, que, inclusive, é o Brasil que vai levar adiante, pelo que pareceu, a ideia de que a Argentina pertencesse ao BRICS. Porque alguns países, mais de 20 países, fizeram um pedido formal para participar do BRICS e seis foram os países que adentraram para o BRICS. Muito se analisa a questão da importância econômica dos territórios para que os territórios façam ou não façam parte do BRICS. Aqui no nosso canal, portanto, e porém, nós fizemos análises um pouco diferentes e buscamos observar por que a Etiópia entra para o BRICS, não apenas pela questão econômica, que é um país emergente, é um país que tem uma certa estabilidade de crescimento econômico nos últimos anos, mas sim em decoência da sua posição geográfica e, sobretudo, a influência chinesa no processo todo. Mesmo o caso da Argentina, ainda que seja o Brasil um grande fiador para que a Argentina pertencesse ao BRICS e fosse convidada a integrar esta organização, sem dúvida, os interesses chineses na Argentina é algo que certamente resultou no convite formal para que a Argentina fizesse parte dos BRICS. Não somente por causa do Brasil, mas por conta do objetivo chinês de ter uma maior influência no território da América do Sul e, sobretudo, na Argentina. Não por acaso, inclusive, em 2022, a China anuncia pacotes de investimentos significativos na Argentina para a construção de infraestrutura, no contexto do que se compreende como sendo nova rota da seda da China, onde a China constrói zonas de infraestrutura para o escoamento de produtos agrícolas, pecuários, industriais, tecnológicos, enfim, e tenha diversos territórios e países sob a influência do comércio internacional chinês. Então, a expansão da influência econômica da China, sem dúvida, é um fator fundamental que nos permite compreender por que a Argentina, que apesar de crise econômica, é convidada a fazer parte também dos BRICS. Na minha opinião, sobretudo por conta da influência e da projeção de poder da China na região da América do Sul e toda essa importância de projeção de poder da Argentina nesta localidade que estamos aqui observando através do chamado aqui, nossa característica, que é o mundo no mapa. Temos que a Argentina, porém, conforme sabemos, é uma potência agrícola e é uma potência pecuária. Então, é um país que tem uma enorme importância econômica na questão agrícola e pecuária. E a aproximação, eventualmente, da Argentina com o BRICS, ou mesmo da China, se dá por que parte considerável do BRICS diz respeito a países que são grandes reservas de minério, grandes produtores pecuários, grandes produtores minerais e agrícolas e assim por diante. E a Argentina não é diferente. Então, as características da economia argentina fazem com que esteja justificada a sua participação, eventualmente, no BRICS, que é um domínio crescente e significativo dos BRICS das regiões que têm grandes reservas mineralógicas, eventualmente, petróleo e gás, quando nós olhamos para o caso da Arábia Saudita, do Irã, que também vão fazer parte do BRICS, assim como, não é, os demais outros países que foram convidados ainda no Oriente Médio ali. Certo? Então, temos que a Argentina está na lógica do BRICS, que é país emergente, que é país que tem uma economia baseada em produtos primários, em boa medida, com um certo grau de sofisticação tecnológica. E, então, nós temos uma economia argentina fortemente baseada nas questões pecuaristas e isto, sem dúvida, diz respeito a ter no BRICS uma enorme gama de países potenciais produtores de alimento para o mundo. Agora, Javier Milley eleito certamente pode mudar totalmente o jogo no cenário geopolítico, uma vez que não pretende ter relações com a China, o que é difícil de levar adiante, e, além do mais, não pretende integrar o BRICS, conforme já declarou o novo presidente da Argentina. Resta saber se ele conseguirá levar adiante esta pauta. Vamos acompanhar. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou reiterar o pedido. Venha participar do nosso território geopolítico. Teremos uma live de Black Friday no dia 24 de novembro, às 19h, neste nosso canal aqui do YouTube, para falar sobre a geopolítica além das manchetes. No mais é isso. Respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho